Música Quando dispomos de um local ao ar livre e pretendemos decorá-lo, existem várias opções. Uma delas consiste na elaboração de um lago. Sem subestimar o papel das plantas, podemos valorizar o efeito da água como núcleo central de um jardim. Um lago transmite-nos precisamente esse ambiente que nós necessitamos, porque ouvimos a água a correr, ouvimos o borbulhar da água, o coaxar das rãs, vemos os peixes, vemos as plantas, portanto todo o ambiente que nos transmite calma. Devemos construir um lago em locais que nos permitam ter algumas áreas de sombra e algumas áreas de sol durante o dia. Também deve ser longe de árvores de folha caduca, para que as folhas não caiam e não vão constantemente sujar o lago. Também temos de ter atenção ao nível freático. Se for uma zona que tenha um nível freático muito alto, não devemos abandonar a ideia de fazer em um lago, porque há sempre a tendência da pressão da água a subir e alterar o lago. Então, passamos do papel para a prática e começamos a desenhar no campo o desenho do lago. Esse desenho do lago pode ser feito com areia, com cordel, com pequenas tacas, com o material que nós temos à mão, vamos desenhando os contornos das várias zonas do lago. Depois passamos à fase de escavar esse lago propriamente dito. Começamos a escavar da zona mais exterior para o interior, da zona de pântano, zona plana e zona profunda. No fim, temos que nivelar o lago. Isso é muito importante para que depois, no fim, a água não fique a transbordar para o outro lago. Mais tarde, vamos então começar com a construção propriamente dita e vamos instalar em primeiro lugar a tela geotéstil. Agora que já temos o lago na sua forma definitiva e perfeitamente impremiabilizado, só falta enchê-lo de água e acrescentar-lhe alguns motivos decorativos. Mas isso é o que veremos mais adiante. Música Voltamos à construção do nosso lago. Depois de o termos impremiabilizado, chegou o momento de instalar o sistema de filtragem. O filtro é uma componente fundamental. Todo ele é baseado em dois fatores principais, a filtragem mecânica e a filtragem biológica. E agora utiliza-se com mais frequência um terceiro fator que é a esterilização ultravioleta. Falando de cada um desses fatores, a filtragem mecânica é basicamente o reter das partículas de sujidade que são apanhadas pela bomba que está localizada dentro do lago, que envia a água para o filtro e as partículas ficam retidas. Passamos então à segunda fase, que é a filtragem biológica. A filtragem biológica não é mais do que forçar uma filtragem natural através de uma colónia de bactérias que vão, além de filtrar a água, melhorar as qualidades da água através da transformação dos nitritos e entre outros aspectos técnicos da água. Na primeira entrada, logo, temos o chamado então esterilizador ultravioleta. Não é mais que uma lâmpada que produz raios ultravioleta. E o que é que estes raios fazem? Não são em concentração suficiente para ser prejudiciais à água, ou seja, para eliminar as tais bactérias que são importantes para a filtragem, mas sim uma concentração suficiente para destruir a constituição das micro-águas, que é aquela alga que é tão pequena que não fica retida no filtro, mas que dá aquele pão verde à água. Outro pormenor associado à construção de um lago, que tem uma importância cada vez mais valorizada pelo cliente, que é a parte da decoração. Não falo tanto dos artigos decorativos que pode o jardim utilizar, tanto pedras como plantas, casca de pinheiro, qualquer artigo decorativo do jardim, mas sim dos artigos específicos para as lagos. E aí existem uma variedade enorme de artigos. Falo, por exemplo, de um repuxo, é sempre um ornamento de movimento de água interessante, a iluminação, que pode tomar várias cores para criar efeitos de decoração, interessantes. E dentro da iluminação temos várias soluções, como por exemplo esta, que é um pequeno globo flutuante, que faz uma luz de presença, um aspecto decorativo interessante. Temos outro, como efeitos de cascata, um pequeno animal que deita a água. Todos esses artigos podem ser associados a um lago. E além de terem um aspecto decorativo, que é sempre importante, por exemplo, o repuxo é importantíssimo para criar também o tal movimento de água, que cria a oxigenação de água e ajuda na manutenção do nível de água próprio. Seguidamente acrescentam-se os motivos decorativos ao gosto de cada um, onde obviamente não deverão faltar as plantas. E em breve estará terminada a obra. E em breve estará terminada a obra. E em breve estará terminada a obra. E em breve estará terminada a obra.